Eu falo assim, o Alô, tem como você dá uma garrafinha pra mim, que depois eu vou lá comprar? Ele falou assim, ah, não vai dar, tá quase acabando, irmão, tu faz! Cara, eu bebo muita água, cara! Eu bebo muita água, cara! Ele não deu, ele não deu. Ele fechou o porco, falou assim, boa noite, vou tomar minhas águas e foi embora, tá ligado? Não deu água, ele não deu água. Nossa, mano... Que isso, mano? Cara, eu bebo muita água, homem. Eu bebo muita água, mano. Na moral, cara. Uma bomba de 20...